Aaaaaaii, amigas cerebals Eu não sei se fico feliz, eu não sei se eu choro É uma mistura de sentimentos que não dá pra explicar Pra quem não sabe, eu comprei uma câmera e um Macbook E eles já chegaram aqui Só que um detalhe muito engraçado, que na verdade não é engraçado Pra quem não viu meu último vídeo, eu comprei um Macbook por engano Por acaso, já viu alguma pessoa comprar um Macbook por engano? Se você já viu, comenta aqui, porque eu quero saber quem foi a outra trouxa E veio o kit completo, veio a câmera com tripé Inclusive veio esse tripé também Que não se deu, isso aqui já é o meu terceiro tripé Daqui a pouco eu vou abrir uma lojinha e vou vender no Mercado Livre Ou OLX Esse Macbook foi caro Foi caríssimo Eu vou pagar quase 11 mil reais No débito, porque Estados Unidos não parcela E eu comprei nos Estados Unidos Pra quem não tá entendendo nada, eu vou deixar aqui no link na descrição pra você ver Você deve estar se perguntando ontem, mas ela é muito burra Tá, você tem esse total jeito de me achar assim Mas eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo Pra você entender como que eu comprei um Macbook por engano Eu tô feliz, mas ao mesmo tempo eu tô triste Porque a felicidade tá agora Mas a tristeza vem logo no começo do mês Que é quando a fatura vem Então se você não me conhecia Tá me conhecendo agora Se inscreve no canal Deixa o like que é muito importante Galera, vocês não vão entendendo Esse vídeo tem que ter muito like Só pra eu conseguir pagar esse computador Por favor, pela minha vida Pela vida da sua mãe Deixa o like Se você tá me vendo, eu sei Para o vídeo Não precisa nem pausar o vídeo Deixa o like enquanto você tá vendo o vídeo Deu que te ama, amigo Vou pegar as outras coisinhas que veio junto com a câmera Entendeu? Porque eu sou assim Eu gravo e esqueço que eu tenho que preparar as coisas antes Aí fica tudo em cima da hora Mas tudo bem Eu só trabalho sobre pressão Botei a câmera aqui no tripé Pra ficar uma coisa mais profissional Pra mostrar pra vocês E vamos lá Meu Deus, tá torto isso, hein Primeiro, vou mostrar a câmera pra vocês Eu tava querendo muito uma câmera Pra gravar meus vídeos Pra fazer o vlog na rua Pra ter uma qualidade melhor pra vocês, entendeu? Nossa, agora que eu percebi que isso aqui parece um chapéu Olha isso Parece uma criança de 10 anos, olha isso Eu acho que nem que esses 10 anos fazia isso que eu tô fazendo Eu optei por essa câmera Porque muitas pessoas Na verdade, o YouTube todo Deve ter essa câmera Que é a Canon G7X Que serve pra fazer vlog Que serve pra fazer vídeo legal Desfoco fundo Tem zoom Tudo perfeito E eu não sou assim Maria vai com as outras Minha mãe disse que eu não sou todo mundo Nesse quesito eu sou sim Porque se todo mundo tem Tenho que ter também Eu rimei sem querer Mas não tem problema Se tentei rimar de novo Não consegui Tá na hora de ficar quieta? Vamos prosseguir E com duas baterias E com duas baterias O bom de comprar nos Estados Unidos Que eu comprei essa câmera junto com um kit completo Com tripé de mão Você bota assim, encostado Ou você pode gravar segurando E com tripé que eu acabei de mostrar pra vocês Vem com... Tipo, com muitas... Eu comprei na Amazon Eu comprei na Amazon dos Estados Unidos lá Então foi bastante completo Pra quem não entende Minha assessora mora nos Estados Unidos E ela que trouxe pra mim Se não me engano Esse kit que tá aparecendo pra vocês Foi 550 dólares Melhor porque Essa câmera aqui Tava quase uns 4 mil reais Então, querendo ou não Nos Estados Unidos É muito barato Por exemplo O meu computador foi 1.500 dólares 1.500 dólares Só que teve taxa Foi pra 1.600 Enfim O meu computador saiu por 6.700 6.800 reais Sendo que o valor mesmo dele É 10.000 12.000 Então por mais que ele seja caro Ele saiu na vantagem Só que na vantagem pra quem? Eu vou mostrar pra vocês, gente O extrato do valor Não era nem pra eu mostrar Mas eu vou mostrar pra vocês A câmera junto com o computador Foi quase 11.000 reais E mais de 600 reais de taxa Essa taxa ainda vai me matar um dia Eu vi um review da Karim Bachini Falando sobre essa câmera É um pouco antigo esse vídeo Tem uns 3, 4 anos atrás Mas é muito bom Eu vou mostrar a câmera pra vocês Mas se vocês quiserem saber mais Sobre essa câmera Bota aí no YouTube Que é no G7X Karim Bachini E ela falou perfeitamente Dá pra tirar foto Grava vídeo O bom é que essa câmera Tem Wi-Fi Então você pode jogar Seu celular Pro meu MacBook Vou mostrar pra vocês aqui E também vou mostrar A qualidade da câmera Pra vocês também Ela é muito bonita Pra quem não tá vendo Mas aqui tá escrito Wi-Fi E flash Se eu quiser flash Tem opção de flash também À noite Caso precise Ó Eu vou tirar uma foto de vocês E não vai precisar de flash Porque ele é automático A câmera só pede Tirar foto com flash Quando precisa Por exemplo Eu vou tirar foto de vocês agora Eu vou botar essa foto Na tela pra vocês verem Como que focou Só na câmera E deixou o fundo Todo desfocado Muito legal Pra quem não viu Como essa câmera dá pra gravar vlog Pelo fato de que Eu tô aqui E ela já vira Como eu gravo com meu celular Eu achava muito ruim Tem o iPhone sabe Tem que parar a câmera Virar Pra poder fazer o vídeo Isso aqui não ó O que veio junto Aqui nessa caixa Veio duas baterias Coisa que eu gostei também Veio esse carregador aqui ó Veio isso aqui Que eu não sabia o que era Mas tudo na vida A gente se aprende né Ó Você olha aí E deve falar Marca texto Tô certeza Mas é como se fosse uma caneta Ai Deus Pra você limpar A câmera Eu acredito que seja isso Ou também Seja um pincel de blush Veio também o manual Tudo em inglês Mas eu prefiro lutar Pra descobrir até o final Do que ver esse manual Veio isso aqui também Que é muito importante gente O ruim do Macbook É que ele não pode Entrada de USB Nem nada Tem que comprar adaptador E eu comprei adaptador por fora Que veio junto E isso aqui É bom demais Porque olha Você bota no adaptador Do Macbook E aqui você bota O cartão de memória Da câmera Aí você pode passar muito rápido Seus vídeos Suas fotos Que é muito top Adaptador da Apple É esse aqui Tá vendo? Vem com cabo USB HDMI Que é aquele de televisão Que você pode ir pra fazer outras coisas E carregador de celular E carregador de celular Veio isso aqui Que eu não faço ideia Absolutamente nenhuma Pra que serve isso Ó Responde por favor Pra que serve isso Veio o paninho Pra limpar a câmera Veio isso aqui Que é tipo uma carteira Pra você poder levar É... Cartão de memória A memória da câmera mesmo E o cartão de memória Também veio incluso O meu cartão de memória É de 64GB Tenho essa bolsinha aqui Que é top Que eu gostei Ó Então pelo preço Realmente Vale a pena E agora Eu vou gravar um vídeo Pra vocês Da câmera Pra você ver A qualidade dela Ó Vamos lá Já comecei a gravar Pessoal Olha isso Vocês aqui Ó Uhul Vou virar pra mim Gente Desculpa Que eu também Não faço ideia Do que eu tô Tá escuro Tá escuro Ficou claro Desculpa gente Eu ainda não tô Não sei me adaptar O problema É que na câmera Eu fico mais feia Porque o negócio Tem qualidade boa Fica mais HD Ó vocês aí Ó Ó A qualidade Realmente é muito boa Fica muito claro E o bom dessa câmera É que é toste também Que eu posso clicar na tela Posso fazer tudo Clicando na tela Vamos supor que eu Faça um vlog Tô aqui fazendo um vlog Vamos lá Tô vlogando pra vocês Vem comigo galerinha Uhul Galerinha Vamos ver se o foco Aqui funciona Vou botar o meu rostinho Aqui A câmera aqui Fico olhando pra ir Sendo que eu tenho Que olhar pra baixo Ó Eu tô no foco E a câmera Está desfocada Atrás Não sei se vocês Estão vendo Nesse zoom Dá pra ver Meu bigodinho De suco de uva Mentira Chope de vinha Tô brincando Galera Nem bebo Olha galera Minha mão tá aqui E olha o fundo Totalmente desfocado Ó O foco voltou Agora eu vou botar Esse controle aqui Olha vocês ali ó Tá vendo O celular Totalmente focado E atrás Desfocado Então realmente Isso era uma coisa Que eu tava querendo Tô te falando Que eu fico mais feia aqui Porque tudo fica em Full HD Dá pra ver todas as pinhas Do meu rosto Eu não sei nem se tá gravando Eu espero realmente Que esteja gravando E o bom dessa câmera também Gente Que tem estabilizador Pra quem não sabe Que é isso Um iPhone Quando a gente anda Muito rápido No celular Fica mexendo demais Fica tipo Como se você tivesse Mendo uma corrida Filha de moto Essa câmera não Você anda com ela Parece que você tá andando normal Parece que você tá Andando numa rua reta Mas quem anda em rua retângulo Não dá pra entender Uma coisa que eu não gostei Mas tudo bem né É que o carregador Da câmera E do MacBook também São esses aqui Que são mais difíceis De encontrar Por exemplo Aqui na minha casa Nas tomadas É cheio de tomadas Na cozinha tem umas 17 tomadas Porém nenhuma dessas Tem que comprar adaptador Agora vamos para O lindo A finura disso aqui Eu tenho medo Disso aqui cair Olha aí A finura disso Não tá de forma Mas é pesadinha Abrindo aqui Olha que lindo Tudo tá com marca de dedo Cara que isso O tecladinho é uma gracinha E aqui é tosh também Olha isso Mal cliquei E o bom do Mac É que eu consigo desbloquear Com a minha digital Eu botando o dedinho aqui Eu consigo desbloquear Só que como é a primeira vez Quando a gente reinicia o computador Precisa de senha Igual iPhone Pronto Coloquei a senha Eu vou reiniciar com ele Agora as próximas vezes Vai pedir minha digital Se você não me segue no Instagram Você tá perdendo tempo Eu tive um sofrimento com a Siri Que vocês não... Fofoca nisso É tosh Olha isso É tosh Eu não sei nem mexer Cadê? Eu sei mexer Meu Deus Eu sinceramente Tô me sentindo Em 2010 Não acredito Gente, meu computador tá ligado Há mais de uma hora Porque eu não sei o botão de desligar Se alguém souber Quem tiver Macbook Pro Sabe onde desliga Por favor me ajude Tô falando sério Eu me rendo Vou pedir ajuda A Siri Vou pedir Peraí Onde tá a Siri? Tá aqui ó Siri Desliga Ô Siri Siri Presta atenção Siri Siri Desliga meu computador Por favor Siri Fala aí Para reiniciar seu Mac Não quero Reiniciar no menu Apple Siri Desligar computador Para reiniciar seu Mac Eu não quero Escolha reiniciar no menu Apple Então reinicia Para reiniciar seu computador Siri Por favor Siri Eu tô falando sério Por favor Desliga Computador Parece que não há nenhum acessório Vai tomar no meio da sabão Talvez eu esteja errando Porque eu não tô falando Macbook Gente Peraí Cadê a Siri? Desligar Mac Desligar Macbook Eu gostaria Mas não posso Por que? Siri Por que? Por que não pode? Você vê coisas e vóis Porque eu sonho com coisas Que nunca foram Me digo por Peraí Onde desliga A Macbook? Desculpe Eu não posso ajudar Pelo amor de Deus Aonde desliga O Macbook? Eu não posso fazer isso Por você Por que não Siri Onde desliga Cara Desculpe Não posso fazer isso Então fica ligado Essa merda De Google É safari Ó E uma coisa também Ó que olha Eu não preciso nem colocar nada Eu apertando aqui Cadê o Google? Já vai pro Google O bom é que enquanto eu vou digitando Ele vai mostrando Ó Briga Eu quero escrever brigadeiro Mas aqui É como se fosse aquele corretor Que já dá a opção Pra você escrever Eu já posso clicar aqui Sem terminar a frase E pesquisar Olha que maravilha Agora olha a finura da tela Mano Olha isso É muito fino Minha primeira foto do Mac Eu nunca vou esquecer Olha isso Caso vocês queiram Que eu faça mais vídeos Explicando do meu Macbook Mostrando a curiosidade nele O que muitas pessoas Não sabem que tem Que eu também não sei que tem Mas vai que eu procurando Eu acho Entendeu? Mas espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo grande E tchau Tchau